Diretamente do sul do Brasil para Vilhena, a rede liderada pela Massa FM de Curitiba iniciou o processo de implantação de suas novas afiliadas no estado de Rondônia. Para quem não conhece, a Rede Massa é do apresentador Ratinho, do SBT, e nós já estamos com 19 emissoras, vamos entrar agora na segunda-feira com a cidade de Vilhena, aqui em Rondônia, com a vigésima emissora da rede. Já tem 10 anos no ar as emissoras da Massa FM, e então dia 21, dia 14, aliás, agora nós estreamos Vilhena, que é a vigésima emissora, no dia 18, Colorado do Oeste, também aqui em Rondônia, no dia 21, estreamos em Jaú, no interior de São Paulo, dia 28 de janeiro, estreamos em Jarú, aqui em Rondônia também, e no dia 1º de fevereiro, a estreia é da rádio mesmo, porque nas demais a gente está entrando em rádios que já existem, e que estão entrando como Massa FM agora, estão se afiliando à Massa FM. E no dia 1º de fevereiro, uma rádio nova no estado de Rondônia, que é na cidade de Rolim de Moura. A Massa FM já está com expectativa em Vilhena, na sintonia 91,3 FM, antiga meridional. Mas a inauguração oficial será na segunda-feira, dia 14, ao meio-dia. A Massa FM, a programação dela é voltada para o público sertanejo. A gente não intitula que ela é uma rádio 100% sertaneja, mas ela é bem próximo disso, como o pessoal diz, até porque a música sertaneja tem uma variedade muito grande de estilos, cantores de pagode cantando com o sertanejo, nacional cantando com o sertanejo, forró misturado ali, gaúcho. Então a gente tem esse público voltado mais para o sertanejo. E como será a programação da inauguração da Massa FM? Olha, o pessoal de Rondônia, de todas as praças que nós vamos estrear, pode esperar uma programação fantástica. E o forte mesmo da Massa FM, além da sua programação, além do artístico da Massa, são as promoções. A rádio tem promoção uma atrás da outra e não vai ser diferente aqui para Rondônia. Já estamos preparando aí bastante promoções, bastante coisa boa. Os ouvintes aqui do estado de Rondônia podem ter certeza que nós vamos fazer uma super Massa FM para Rondônia.